Bom dia, senhoras e senhores, tranquilo? Então, trazendo novidades pra vocês aí, tá? A gente tem conversado bastante aí, eu e o Claudio, e a gente tá trazendo várias atualizações, várias aulas novas. E então, o que eu quero trazer pra vocês hoje aqui, ó, é no módulo 2, tá? Dentro do IEP, lá o módulo 2, é o módulo de defeitos e soluções. Eu acabei de editar e subir duas aulas novas, tá? Já vou trazer aqui mais perto pra vocês verem. E também no módulo bônus, uma aula sobre a cabeça de impressão da Workforce 3720. O Claudio tava com uma lá, tem várias aulas de desmontagem, logo vai estar disponível. E hoje eu subi sobre a cabeça de impressão. Pessoal, essa aula vale ouro, hein? Vale ouro, isso não existe, isso no Brasil, hein? O Claudio mostra ali, acabei de editar, organizar ali pra subir. Publiquei já, já tá disponível e é mostrado como fazer a medição da cabeça de impressão. Tá ali em Workforce aí, máquina moderna, grande aí. Então, isso tem muito valor. Nesse mês agora vieram três aulas, tá? Mas já tô organizando mais, mês que vem vem mais e logo vão ter cada vez mais atualizações, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Bódulo de defeitos e soluções. Já tem bastante aula aí, ó, pessoal. Vários erros ali, ó. Né? Vários aulas de erros, né? Não é erro nas aulas. E daí, hoje eu coloquei isso aqui, ó. Olha, 4260, erro 03, 4004 e erro de ajustes, tá? Erro de ajustes ali, problema com os resets e os ajustes bidirecionais. E daí aqui no módulo 12, que é o módulo bônus, tá? Uma aulinha nova aqui, que é essa aqui, ó. Cabeça de impressão Workforce 3720. Beleza, galera? Mais atualizações vindo aí, aproveitem. Boas aulas. Boas aulas.